Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Soutor Michael do CFC Link e a dica de hoje é como estacionar e sair com o veículo do Aclive. Quer aprender como é que se faz para arrancar um carro na subida? Então vem comigo! Então um dos procedimentos para estacionar o veículo requer sinalização, porém eu vou entrar primeiro aqui, vou fazer uma conversão à direita, vou reduzir a segunda marcha aqui, para que a gente faça uma simulação do estacionamento no Aclive. Veio uma boa acelerada, estou sinalizando o veículo, então vou me aproximando da guia da calçada. Chegamos pertinho, carro parado, certifico no retrovisor da direita para ver se realmente ele está próximo, estacionamento é no máximo a 50 centímetros, então estacionamos próximo, veículo no neutro, puxo o freio de estacionamento, deslire o pisca e aqui eu finalizei o veículo estacionado. Sempre lembrando que devemos tomar o cuidado para não estacionar o veículo onde houver a guia da calçada, rebaixada para a entrada ou saída de veículos. Então o veículo estando estacionado, o próprio avaliador vai dar ok, podemos prosseguir. Bom, minha preocupação aqui, segurar no pedal do freio, porque eu preciso baixar o freio de estacionamento. Carro paradinho no Aclive, embreagem, primeira marcha, importantíssimo, sinalização para a esquerda, a gente sempre confere o retrovisor. Agora, quando eu começo a soltar a embreagem suavemente, vai chegar um momento que o veículo vai começar a trepidar. Essa vibração, conhecida também como ponto de fricção, que é o momento que o veículo começa a andar. Por que ele não vai andar? Ele está tremendo, está tremendo porque o meu pé está no freio, e estamos na subida. Então qual é o momento agora? Retiro o pé do freio, o veículo fica paradinho na subida, até quer subir sozinho, mas eu vou lá, dou uma força para ele acelero, ou mexo a embreagem e o carro começa a subir.